A cantora saiu para atender uma agenda e não retornou para casa. Segundo o marido dela, ela foi atender uma agenda em Dias d'Ávila, na Bahia, e não retornou. Só que tem algumas pontas soltas aí que eu quero trazer para você. Fica até o final. E aí, meus amigos e haters? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Bom, tem um barulho aqui do ventilador fazendo discurso de ódio, né? Porque está calor pra caramba. Então vamos lá. É o seguinte. O Wellington Matos, o youtuber Wellington Matos, trouxe aí a informação no seu Instagram e também no seu canal. Você que também quer seguir o Wellington Matos lá no Instagram, siga lá, arroba o Wellington Matos Oficial. O Ederlan Matos, que é dono da TV Xalão, muito conhecido lá na Bahia, noticiou que a sua esposa, Sara Mariano, que é cantora e agenciada também pelo Ederlan, saiu para atender uma agenda em Dias d'Ávila, segundo o próprio, em Dias d'Ávila, e não retornou. É, exatamente. Ela simplesmente entrou num carro, foi vista entrando num carro e ninguém sabe pra onde foi. E ele apareceu desesperado nas redes sociais, né? Pedindo ajuda, pedindo pro pessoal, quem tiver informações ou ter visto ela ou saber de alguma coisa, entrar em contato. Só que tem algumas coisas que não estou batendo, ou pelo menos que eu, eu, Jadson, eu tenho alguma, fiquei com algumas dúvidas, né? Acerca do comportamento do Ederlan, né? Que é o marido da Sara Mariana. Eu vou colocar aqui a reportagem, porque eu esqueci de separar, só um minuto. Vou colocar aqui, deixar um ponto de bala aqui, que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver aqui. O vídeo do próprio Ederlan, que ele... Só um minutinho, só um minutinho que vocês... Vocês não nasceram de sete meses, então aguarda um pouquinho. Deixa eu deixar aqui certinho no ponto de bala, pra gente já... Já chegar arregaçando. Pronto. Tô doido, já tô doido aqui, tô doidão. Pronto, pronto. Bom, estamos aqui no canal do Wellington, e você já sabe, eu vou deixar esse link, o link desse vídeo, na descrição. Você que quiser assistir lá no canal dele, assista, se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque sai muita notícia bombástica lá, envolvendo o meio do gospel. Bom, aqui vai sair a reportagem. A reportagem, preste muita atenção na reportagem, tá? Vai ter uma entrevista com o Ederlan, o pessoal vai falar algumas coisas, né? Algumas informações, como é que foi e tal, né? Se alguém sabe, se ele sabe pra onde ela foi. E aqui que tá a chave de algumas questões. Vamos que vamos. Célula que sobe, desaparece, ela também. A irmã dela quer falar com a gente, é isso? Vamos lá, pra irmã dela. Balanço geral, hein? Tá uma agenda, que ela evita, né? Em uma cidade da Bahia, chamada Dias da Vila. É um segundo aí. E até esse dado momento, ele não teve mais nenhuma notícia dela. Então, teve até umas nove e pouco da noite, da terça-feira. E daí, ele não teve mais contato com ela, né? Até hoje. E sem combate com ele, pra mim. Eu acredito que motivo, assim, de briga, pra ela tá aí, sumindo, nada, né? Deixando a filha que ela mais ama, né? A filha dela, ela sempre deixou isso, né? Sempre a paz, principalmente. Eu e a minha mãe, que a filha dela, ela ama demais. Ela já mais saia pra deixar a filha com ele, né? E embora. O convívio deles, eu sempre soube através dela, né? É o que ela fala. E, tipo assim, eu não quero nem falar muito sobre isso, porque casos que vão se naturalar, me encontrar a filha desde... Vocês repararam ali, que quando entrou ali no quesito dela falar do convívio deles e tal, até cortou a reportagem. Eu não sei se ela não quis falar, não sei se ela não quis se pronunciar, né? Quando ela diz, ah, acerca do convívio deles, bom, e tal. Eu não quero falar sobre o assunto. Então, assim, é umas coisas muito desconectas. Ela poderia muito bem dizer, não, eles tinham uma relação muito boa, tal. Não tinha briga, né? Ela quis deixar isso um pouco claro no início ali. Dizendo, ah, eu acho que ela não deixaria a filha com ele, não. Eu acho que ela não... É questão de briga, eu acho que ela não iria embora, não. Porque ela ama a filha dela e tal. Então, assim, falta muita clareza nas palavras, muita clareza nas informações. E isso atrapalha a polícia, atrapalha a investigação, com certeza. Essa gente, essa igreja que ela saiu, ele disse que não sabe, só sabe a nossa cidade. Segundo ele, ele... Pô, pô, pô. Atenção, vem aqui, eu ouvi um comigo. Ele é a senhora da delegacia. Ele é o marido da cantora gófica. Fecha bem no rosto dele. Fecha bem no rosto dele. Ela disse o que... Vocês foram acompanhar ela nas nossas agendas? Um grande parte das maiorias. O que eu não fui lá ter sabido com ela? Porque nossa filha tem que dar uma sede e eu vou entrar só para mulheres. E ela falou com você em algum momento? Isso, não. Em várias agendas, a gente foi acompanhado até 20, 25, 30 dias de agilão no mês. Em grande parte da maioria. Você sempre acompanhou? Ela chegou a fazer um evento, um dia estável, para mulheres? Na maioria das agendas. E 30 agendas, 20, 20, 20, 20, 20. E tá junto. Mas vamos fazer agenda ou não? Sim, vamos quando. Quando se houver a última vez, sabe isso? Não tem se houver a última vez. Só faz o quê? Que na sua página. Ela fechou nos históricos. Ela cumpriu a agenda. Grande parte da gente, faz sozinha a viagem. Muita seguir para estar. Eu vou continuar. Eu tô sentindo muita pergunta maldosa. Eu vou, você tem que entender mais um. Só para tentar entender. Só para tentar entender como foi que aconteceu a situação. Eu tô me rolando com a maldosa. Como é que ela é com o companheiro? Você é vindo do seu parque de Leandrinho lá de estado? Eu não sei dizer. Você não imagina assim? Eu vim aqui ontem que não consegui fazer o BEL. Eu quero assistir o BEL. Que doação lá das redes sociais é agora? Que doação eu pedi? Que doação. Deixa eu falar de Fadeiro. O que é esse? Como você quer convidar? Tá aí. O companheiro da cantora não soube explicar direito qual é a igreja em que ele esteve, em que ela esteve, perdão. Tá entrando agora ali na sala para registrar o boletim de ocorrência. Então são algumas perguntas que a gente precisa fazer mesmo até para entender como foi que tudo aconteceu. Então ele como produtor, ele não soube informar em qual igreja foi a situação. Então, segundo ele, ela ainda publicou nas redes sociais todo o louvor, né? Toda a situação, então, ele agora está registrando o boletim de ocorrência. Vamos agora falar com outro rapaz aqui que fala sobre essa situação, né? Vamos ouvi-lo aqui. Aí ele tá indo agora pra... Tá vindo aqui, vai apresentar a imagem. Eles são do bairro de Maléria. Então, comércio que pegou a imagem do carro que ela entra no carro na terça-feira, às 21h35. Você é amigo da família? Amigo deles, né? Você é amigo deles? Não sei, não sei. Ela saiu com quem? Já com o marido. Era o produtor e não foi com ela. Quem era o produtor no dia? Não, ele encantou bóssio, né? Então, a igreja se convida a elas. E aí, ela fez sozinha no dia. Segundo ele, ele não sabe quem é o pastor, não sabe quem é a igreja. A única informação que ele tem é que se a gente ajudava na igreja. Mas é um procedimento comum? Ela ia sozinha? É, segundo ele, né? Segundo ele, né? Segundo ele, ela vai sozinha, porque trabalha com edição de vídeo e tal. Quanto tempo ela cansa? Então, ela foi sozinha, sendo que, na maioria das vezes, ela ia cumprir a agenda com o marido. Ele disse que não foi, porque o evento era só para mulheres, né? Era um evento de mulheres, então, ele preferiu não ir, né? Então, ela foi sozinha, entra em um carro de livre espontânea vontade, até então, segundo o depoimento do amigo da família, o Sandro disse que ela entrou tranquilamente e sai de Dias Dávila. Se ela sai de Dias Dávila, o caminho que ela pega é BA093. O entroncamento ali, pega BA093, passa por Camasari, Simões Filho, BR-324 e aí que tem várias câmaras de segurança na Secretaria de Segurança Pública na rodovia que podem ajudar a polícia a localizar o veículo que transportou a cantora e segui-lo. Para onde foi esse carro? Esse carro parou aonde? Onde está a cantora? O celular foi desativado. Ninguém mais consegue falar com a cantora, né? Eu agora há pouco perguntei para ele, e por que você, após o desaparecimento, pediu doações nas redes sociais? E ele disse que não pediu. Ele negou. Mas, temos. Temos a informação, sim, que depois, arrependido, ele apaga a publicação. Mas ele pediu doações, sim, nas redes sociais. E o amigo da família disse que ele estava muito nervoso na hora, por isso que se atrapalhou em relação à idade da filha, porque ele começa falando que a filha tem 11, depois 8. Começa falando também que a esposa tinha ido cumprir a agenda em Camasari, mas na verdade foi em Dias Dávila. E ele disse que tentou registrar o motivo de ocorrência ontem e não conseguiu, por isso que retornou hoje. Ele, segundo ele, sentiu as perguntas maldosas, mas não há maldade. E, assim, uma preocupação primeiro com a vítima, para saber e para entender todo desenrolado essa história, para entender um mistério envolvendo o desaparecimento da cantora gospel. Mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. O próprio marido é o produtor da cantora. O próprio marido cuida da agenda da cantora. E aí tem mais um mistério no ar. Como ele, que coordena toda a agenda da cantora, não sabia em qual igreja ela foi cumprir essa agenda. Não sabia o bairro, não sabe informar o bairro, a igreja, o nome do pastor que contratou. Enfim, são informações básicas que eram para estar na mão do produtor da cantora, que é o próprio marido. Então, todos esses estabelecimentos, ele vai ter que prestar aqui na delegacia agora. O departamento de proteção da pessoa, ele está neste momento aqui, dando agora o depoimento e tentando esclarecer para a polícia o desaparecimento da esposa e cantora gospel, Sara Mariano, certo? Olha só, aí tem uma frase dele, atenção, 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 escudo. Aí tem uma frase dele, que se puder buscar, quando o Gomes chega, porque o Gomes é o grande repórter, o Gomes conhece realmente o que fala. O Gomes foi e deixou ele meio que ninguém pode julgar e condenar ninguém. Mas ele falou assim, perguntas maldosas, não é pergunta maldosa, o marido é você. O esplano aqui é depois de 48 horas, você divulgar que ela está desaparecida. Então, não é pergunta maldosa, é que o repórter é muito bom. O repórter pergunta com fonte, com informações, aí tem o Gomes nascimento. Então, não é pergunta maldosa, ele está aí dentro. Eu gostaria de voltar mais uma vez, porque daqui a pouco eu vou para esse caso aí, a cantora está desaparecida até agora. Bom, está aí a reportagem. E eu vou colocar aqui a foto, você que é da Bahia, região, está aí. O contato que você entra, se você tiver alguma informação. E essa é a cantora, Sara Mariano. Tem aqui também a foto de ambos. O Ederlan, que é o marido. E ela ali. Esse é o dono da TV Xalão. Só que aí que vem as perguntas, vem as pontas soltas. Como é que a mulher vai para uma agenda... Então, ele não acompanha ela, tudo bem. Ele não acompanha ela, tudo bem. Até porque a gente sabe, a gente que já foi do meio, que viveu no meio, a gente sabe como é que funciona um casal que trabalha com agendas. A mulher vai para uma agenda, o cara vai para outra, a mulher vai para um lugar, o cara tem que cumprir outro compromisso. Então, o cara não é obrigado a acompanhar a mulher. Nem a mulher é obrigada a acompanhar o cara. Então, a gente sabe que nesse meio de agenda, é quase impossível o cara acompanhar 100% a mulher se ele tiver alguma outra atividade. A não ser que ele é o assessor dela, a não ser que ele é o cara que fica ali simplesmente para acompanhar a mulher. Igual eu já vi muitas cantoras, que o marido fica na função de ser ali o assessor, de acompanhar, de dar o suporte, lá lá lá. E também é o contrário. Já vi cantores e pregadores que a mulher fica na função de acompanhar o cara, de dar o suporte e essas coisas todas. Então, eu não vou aqui julgar o cara o fato de ele não ter acompanhado a mulher. Porque quem é desse meio sabe como é que funciona. Só que vem aqui uma dúvida recorrente. Como que o cara não sabe onde a mulher foi? Isso é uma outra história. Ele acompanhar é uma. Agora, ele não saber para onde ela foi, para qual igreja, qual é o pastor, qual é o endereço, não saber de nada. Mas, peraí. Aí, quando vai perguntar a ele, não, isso é uma pergunta maldosa. Não, não é pergunta maldosa. Porque quanto mais informações o cara tiver, melhor para a polícia. E o Ederlan, eu não conheço ele, não é o Hélito que conhece, então eu não vou fazer juízo de valor nenhum. Só que o Ederlan, com esse posicionamento, ele traz a desconfiança para ele. Se ele não percebeu ainda, as pessoas ficam desconfiando dele. Porque ele não fala direito, ele não dá as respostas convincentes. Não, foi assim, foi desse jeito, foi assim. Por que você não acompanha? Não acompanha porque eu tenho o meu trabalho, não tem como conciliar, ela sempre vai sozinha, ela sempre faz as coisas dela, a gente sempre não está em contato, que não sei o que. Ah, tá, mas para onde ela foi? Ela foi para tal lugar, passou tal, na igreja tal, no evento tal, e que não sei o que. Tem as informações. Aí, todo mundo vai entender o seguinte, inclusive a polícia. Bom, esse cara, realmente, ele não é suspeito, ele tem que ir com todas as informações, está colaborando 100%. Agora, quando começa esse, ah, não sei, aí pergunta, não, pergunta maldosa. Não, não é pergunta maldosa. O cara tem que saber para onde a mulher foi. Porque agora fica complicado para todo mundo. Aí dizem que ele estava pedindo pics nas redes sociais. Algumas pessoas até comentaram lá no Instagram e me marcaram dizendo que ele tinha pedido pics. Eu não tenho um print que ele pediu pics. O repórter também tem informação que ele pediu pics. Só que não tem o print. Diz que ele apagou. Agora, pior ainda mais a situação dele, do Ederlan. Porque, bom, a mulher está sumida, vai pedir pics. Aumenta mais a suspeita. O cara está querendo lucrar com a parada. Mas eu não vou dizer que ele fez isso porque não tem print, não tem prova nenhuma. Mas isso mancha, né, a ideonidade dele nesse caso aí. Eu espero que a mulher seja encontrada. Eu vou acreditar que de fato ela está sumida, que de fato ela está desaparecida, alguma coisa assim. Eu não acredito e nem quero acreditar que isso seja alguma coisa tramada para gerar likes, views e coisas do tipo. Porque tem muito aí. Mas eu não vou acreditar nisso. Não quero acreditar nisso. Até porque tem um áudio dele chorando e tal, falando que a filha está sofrendo, a filha é de 11 anos. Inclusive, outra coisa também que o pessoal estava pegando no pé dele porque ele falou que a menina tinha 8 anos e na verdade depois falou que era 11 e tal. A gente entende. A gente entende. Porque, né, está no nervosismo e tal. Ali pode falhar a memória. Só que são coisas que é complicado numa investigação. Tá? Então, assim, o cara não saber de nenhuma informação é complicado, cara. Se isso de fato acontece, tem que melhorar isso daí. Você que é homem, você que é mulher e fazem agendas cruzadas, não tem que saber a informação do outro. Para qual igreja foi, com quem foi, quem vai buscar, quem vai levar, quem vai ficar na incumbência disso. Tudo tem que saber. Hoje está complicado. Aí dizem que tem uma imagem dela entrando no carro, às 9h35 parece, e saindo. Entrando num carro em boa vontade, sem ser forçada. Livre espontânea vontade. Mas que carro? Ninguém sabe. A igreja que ela estava, supostamente, até agora não se manifestou. A igreja até agora não falou nada. Qual era o normal disso? Explodiu isso daí? O pastor já falou, não, gente, ela estava aqui na minha igreja, ela veio para a cabelo, mas foi embora carregada pelo fulano de tal. Ela foi embora com um motorista tal. Eu paguei o motorista tal para levar ela embora. Ou não, ela foi de Uber, ou não, ela foi de táxi, carruagem de fogo, qualquer coisa. Mas até agora, a igreja não se manifestou. O pastor não se manifestou. Ninguém. E a gente sabe que a notícia corre solta. A gente sabe que a notícia corre solta. Porque ela deve ser conhecida. O cara também. Com certeza, o que estava lá na igreja vai falar, não, ela esteve aqui, papapá. Até agora, nada. Então, assim, tem muita coisa ali esquisita. mas eu quero acreditar que, de fato, ela sumiu não por vontade dela nem do marido. E que algum malfeitou aí quis fazer alguma coisa com ela. Mas eu torço para que ela esteja bem. Que ela apareça, que ela volte para casa, por lá, e vida que segue. E que isso seja esclarecido. Porque se isso não for esclarecido, vai ficar feio. Vai ficar feio. Ainda mais, o negócio de meio gospel, do sistema, se não explicar esse negócio direito, vai ficar queimado. Aí vai perder a agenda, ninguém vai confiar mais, porque ficou aquela coisa meio nebulosa e ninguém sabe do que de fato aconteceu. Tá certo? Então, tá aí, tá o vídeo aí. Você que sabe de alguma coisa, entra em contato lá no cartaz que eu mostrei, vai lá nas redes sociais também do Elim Pomatos, que vai estar o contato para você que sabe de alguma coisa, de algum paradeiro, para poder ajudar a polícia também e ajudar o marido dela. Beleza? Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Até mais. Valeu. E aí, Vamos lá.